O turismo rural também pode ser uma fonte de renda importante para pequenos produtores. Na última reportagem da série sobre a agricultura e a pecuária familiar no Alto Camacuã, vamos conhecer o potencial turístico da região que tem a história ligada à Revolução Farroupilha. Um lugar de beleza em comum, dominado pela imponência de rochas gigantes e que possibilitou ao Alto Camacuã ser membro da Associação das Montanhas Mundialmente Famosas, entidade apoiada pela Unesco para a preservação do meio ambiente. Esse grupo de moradores e gestores públicos debate como incrementar o turismo rural. A ideia é fazer parcerias com empresas do setor. É um segmento que tem muito potencial, mas que ainda não teve a atenção que eu diria que o Cordeiro já teve. Talvez a partir de agora ele comece a ter, porque a gente vai fazer um plano de ação, ainda que simples, para 2015. Os moradores concordam que é preciso se valer das normas de gerenciamento para desenvolver o ecoturismo. E o que eles têm a oferecer é o seu modo de vida. Escutar o som dos pássaros, não a buzina dos carros. Tu escutar o berro de uma ovelha, o berro de uma vaca, o canto de um passarinho, e não os gritos de uma cidade grande. O desafio da comunidade é receber bem os viajantes e, ao mesmo tempo, conservar uma riqueza que levou milhões de anos para ser esculpida pela natureza. A preservação da riqueza natural e também histórica do Alto Camacuã é o maior trunfo para promover o turismo. Imagine se nessa cidade, prédios antigos tivessem sido derrubados. Essa é a herança deixada pelos antepassados que participaram no século XIX de uma das rebeliões mais longas ocorridas no país, a Revolução Farroupilha. Por dez anos, os grandes fazendeiros desafiaram o império, descontentes com a política de taxação sobre seus produtos. Piratini conserva a arquitetura da época em que foi capital gaúcha. Em 1836, a elite rural instalou nesse prédio o governo da República Rio-Grandense. Nesta sala onde funciona o museu, o general Pento Gonçalves fazia reuniões com seus comandados e definia os rumos da Revolução Farroupilha. O prédio hoje abriga o Museu Barbosa Alessa, folclorista e historiador nascido na região e mantém parte da arquitetura do QG dos Farrapos. Com toda a história que nós temos, um patrimônio histórico, um dos mais belos, acredito que, do Estado, nós não vamos conseguir desenvolver se não houver uma integração entre todos. Piratini respira história. Essa guia turística mostra a fachada da casa onde morou Giuseppe Garibaldi, o revolucionário italiano que combateu as tropas imperiais ao lado dos Farrapos. Estar aqui é descobrir a maneira como foi forjada a identidade gaúcha. A gente costuma dizer que aqui em Piratini se pode ouvir o tilintar das esporas dos Farrapos de 35. Então o turismo em Piratini, ele é um turismo de arquitetura, de história, de cultura e tradição. A vontade de tomar as rédeas da história persiste no alto camacuã, mas as armas são outras. E, ao contrário do período da Guerra Farrapilha, o comando das decisões pode estar nas mãos dos pequenos produtores, amparados por um projeto de desenvolvimento. Um grupo de produtores que estava à margem de qualquer processo de desenvolvimento e que, de repente, estão organizados, tem uma estratégia de diferenciação dos seus produtos, que tem uma marca e tem estratégias de comercialização, com domínio, inclusive, da logística, como é o caso da carne, isso me parece que são indicadores efetivos de desenvolvimento, de transformação. Desenvolvimento é isso. É transformação da realidade social e econômica de forma, dentro do possível, planejada. A comunidade sabe que a caminhada é longa, cheia de percalços, mas o processo de valorizar sua cultura e seu trabalho parece irreversível. Porque a gente era visto como pequeno produtor. E o pequeno é o pequeno. E hoje o pequeno tem algo que é a nossa natureza, que é algo da preservação.